Está no ar mais um Linkados na Área Temporada 2021, um programa de entrevistas feito pelos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo, que agora, por conta da pandemia, está sendo feito em casa. Eu sou Melissa Alonso. E eu sou Laura Cavallari. Hoje vamos entrevistar um escritor, ator e produtor teatral que ficou conhecido por abrir a primeira biblioteca nas comunidades do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Ele coleciona prêmios. O primeiro foi Faz Diferença do jornal O Globo, em 2008, quando publicou o primeiro livro chamado O Livreiro do Alemão. Foi vencedor do Prêmio Javoti em 2020 na categoria Infantil com o Livro da Minha Janela. E ganhou também o Prêmio Mata e Tereza de Calcutá, no ano de 2012, na Argentina, por serviços à comunidade. Aqui com a gente, no formato online, está o Otávio Múnior. Muito obrigada por acessar o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Bom, eu que agradeço pelo convite. Eu sou apaixonado por conversas, conversar sobre o processo de produção dos livros, sobre curiosidades da vida de um autor, né? Então vamos lá. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Otávio Júnior para vocês. Como que a literatura surge na sua vida? A literatura surge na minha vida como, digamos, um faz de conta, como um conto de encantamento. Eu tenho uma lembrança muito agradável do primeiro encontro que eu tive com o objeto livro, que foi de uma forma até mesmo um tanto quanto inusitada, a partir de um livro que eu encontrei um lixão, próximo ao campinho de futebol, próximo à minha casa. E aquele livro, no meio do lixo, com brinquedos seminovos, acabou transformando a vida de um garoto que já sonhava em transformar sua vida, em transformar a vida de sua família. E a literatura veio como uma potência muito grande e também potencializando os sonhos desse garoto. Então esse primeiro contato foi um contato que depois serviu para que eu pudesse refletir sobre de que forma as crianças das comunidades tinham os seus contatos com a literatura. E aí me estimulou a desenvolver projetos para que os contatos dessas crianças fossem muito diferentes do meu contato. O movimento negro surge nas periferias. E como é que você traz esse movimento para dentro da literatura? Então, eu trago de uma forma muito potente. A literatura é uma grande ferramenta de inclusão, é uma grande ferramenta de poder mostrar questões que a sociedade possa refletir, por conta do objeto livro, por conta da literatura, de certa forma ter um prestígio na sociedade. Então, eu trago muitos elementos que até mesmo eu, como autor, busco referências, busco saber mais sobre alguns assuntos que na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude eu não tinha acesso. Há muitas informações sobre os meus ancestrais, sobre o continente africano, sobre as minhas raízes, sobre os meus povos, sobre a cultura dos meus povos. Então, na minha infância, na minha adolescência e parte da minha juventude, eu não tive oportunidade de ter ou de buscar esses conhecimentos, porque eu não tinha referências de pessoas, de estudiosos, de cineastas, de pesquisadores. Eu não tinha essas oportunidades. E hoje, já na fase, digamos, adulta, eu tenho direcionamentos, eu tenho pessoas que vieram pavimentando um caminho do conhecimento, pessoas que buscaram essas referências em estudos relacionados à ancestralidade, ao continente africano, à cultura africana, a línguas desse continente, em busca de documentações, em busca de traçar rotas, no qual os nossos antepassados fizeram para chegar no Brasil e buscar elementos para contar as nossas histórias, via literatura, via cinema, via documentário. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de buscar essas referências, e muito por conta, como eu disse anteriormente, dessas pessoas que já vieram pavimentando esse caminho, fazendo essas buscas, esses estudos. Então, eu tento trazer para a minha literatura agora, porque o Otávio Júnior, de certa forma, gosta de ser um autor híbrido, um autor que circule por muitos temas, por muitas temáticas, por muitos caminhos, por muitos cenários. É o autor que circula pela periferia, pelos movimentos da periferia, e pelos movimentos da cultura negra, da cultura africana, da cultura popular brasileira. Com certeza. A gente gostaria de saber quais são os desafios e as recompensas da carreira literária. A minha carreira é muito pautada em ações de busca para conectar as pessoas que não têm condições, tantas condições financeiras quanto condições de buscar referências na literatura, de buscar referências de livros em livrarias, em bibliotecas. Então, assim, o Otávio Júnior é um curador, é um curador literário que pretende popularizar a literatura em zonas periféricas, em zonas populares, em zonas ribeirinhas, em zonas indígenas, em zonas quilombolas. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, moro na periferia da cidade do Rio de Janeiro, Então, num primeiro momento, as minhas atenções são voltadas para democratizar o acesso à leitura e à literatura nessas regiões. E, num primeiro momento, eu iniciei essa trajetória como um andarilho, como um quixote que circulava pelas comunidades levando livros, emprestando livros para as pessoas e tentando inserir um debate sobre literatura. E as recompensas são as melhores possíveis. Eu costumo dizer que esse projeto que eu trabalho, que eu desenvolvo, é um laboratório de ideias e experimentações, no qual eu tenho ali a oportunidade de ouvir as pessoas, de ouvir as crianças, de ouvir seus pais, de ouvir os educadores sociais. E aí eu também vejo as demandas em relação às histórias que essas pessoas querem consumir, e, circulando também por outros ambientes fora das comunidades, eu percebo que as pessoas têm o desejo de saber um pouco mais sobre a cultura da periferia. Porque o que chega para muitas pessoas de fora do Rio de Janeiro, ou de fora do eixo da favela, são as notícias que chegam dos jornais, da televisão, dos portais da internet, das rádios. E 80% dessas notícias são notícias muito referentes à violência, à criminalidade, à pobreza. Então eu quero mostrar a favela por um outro prisma, por um outro olhar. A literatura potencializa isso. Acho que conectando um pouco com o que você disse, a gente queria saber qual foi a sensação de ganhar um prêmio de Abutin 2020 com o livro da Minha Janela. Eu acho que, não sei se ela é indescritível, porque é muito louco analisar isso, porque às vezes você vê um músico, um ator, um diretor de cinema, que pergunta se você já pensou em ganhar o Oscar, se você já pensou em ganhar o Emmy, ou um autor que você perguntou se você já pensou em ganhar o Nobel de Literatura. É claro que as pessoas pensam nessas premiações. É claro que as pessoas pensam em serem laureadas com os prêmios e ter o reconhecimento no seu trabalho. E eu, diferentemente, pensava nesses reconhecimentos. Mas antes de pensar nesses reconhecimentos dos prêmios, eu pensava no reconhecimento via público, no reconhecimento do público para a minha obra. Então, eu tive sempre muito cuidado em pensar na qualidade do que eu estava produzindo, na qualidade do que eu estou produzindo atualmente. E, atualmente, eu trabalho com um processo de ouvir o público antes, de tentar ouvir o público antes, de tentar ouvir os leitores antes. Porque o grande ativo de um escritor é o público leitor. Então, antes, eu sempre penso muito no leitor. E depois eu vou pensar nas premiações. Então, o Jabuti dá uma grande oportunidade também de mostrar para as pessoas das comunidades, das zonas periféricas, das zonas ribeirinhas, das zonas indígenas, que é possível um autor contar a história do seu povo e ter um reconhecimento além das dimensões que esse autor circula. Então, assim, é muito feliz pelo prêmio e traz uma responsabilidade também muito grande depois em manter a essência do que escreve, em manter esse compromisso com o público. Porque eu tenho um compromisso com o meu público. Eu tenho um compromisso com os leitores. Qual foi a principal motivação para quebrar a barreira entre o morador de comunidade e o preconceito pré-estabelecido pela sociedade no geral? Bom, assim, eu tenho muito orgulho de ser morador da comunidade, mesmo com esses preconceitos que já vêm de muitos e muitos e muitos anos. Somente pelo fato de você dizer que mora em uma comunidade às vezes já carrega muito preconceitos, porque são muitos, são elevados. E eu moro em uma região que é marcada por grandes marcos, infelizmente, da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, da criminalidade no Brasil, que é o complexo da Penha, que é vizinho ao complexo do Alemão. Aqui aconteceram algumas situações que marcaram a comunidade, como o assassinato do jornalista Tim Lopes. E, por muitos anos, a comunidade vem carregando o estigma de uma comunidade muito violenta. Mas, a partir do meu trabalho, de outros trabalhos que são desenvolvidos aqui, a nossa ideia é mostrar também o outro lado da comunidade. É mostrar um lado no qual as pessoas querem ter as suas oportunidades, até mesmo de transgredirem nas suas áreas de atuações. As pessoas querem inovar. Porém, infelizmente, a sociedade como um todo, quando falo de sociedade, falo também do poder público, que não investe em melhorias de acesso, que não investe na arquitetura da favela, que não investe na educação da favela, que não investe nos empreendedores da favela, nos empreendedores sociais, nos empreendedores comerciais, nos empreendedores educacionais. Então, esse preconceito é um preconceito também muito social. Como eu disse anteriormente, as pessoas só querem oportunidades de mostrar os seus talentos. Ligando com o que você disse, a sua relação com a periferia, a gente queria saber como será possível descolonizar os olhares das crianças através da leitura? Então, assim, eu, quando criança, eu não tive muitos acessos a produtos, a livros no qual tinha a favela como cenário, tinha as pessoas da favela como protagonistas, eu não tinha acesso a esses materiais. E hoje eu vejo que tem muitos autores falando sobre muitos temas, temas diversificados em relação à negritude, em relação à periferia, em relação ao empoderamento das mulheres. Dentro da própria literatura infantil, esses temas são totalmente abordados de uma maneira muito qualitária. Então, isso amplia o leque de opções dos educadores, porque muitos desses livros chegam nas mãos das crianças por meio dos educadores, por meio da escola pública. Então, é importantíssimo os educadores terem essa sensibilidade de levar esses materiais para as escolas e aí eles conseguem modificar o olhar dessas crianças. Retomando agora, como já foi dito, você foi ganhador do prêmio pelo projeto Leira 10, Leia Favela, Fala, que incentiva a leitura nas comunidades. Qual é o principal ponto para melhorar o incentivo da leitura entre os jovens que residem nas comunidades brasileiras? Atualmente, eu falo muito sobre essa falta de inovação no mercado editorial, essa falta de inovação também na promoção e mediação de leitura. Eu sou um grande, digamos, ativista pela promoção e mediação de leitura no Brasil. Eu circulo pelo esse meio da promoção de leitura já há muitos e muitos anos e que eu percebo qual é minha análise em relação a isso é que tem bons e ótimos projetos de incentivo à leitura. E esses projetos de incentivo à leitura são tocados por pessoas que são apaixonadas, que têm um grande compromisso com a leitura e com a sociedade, com a sua região, com a sua comunidade, mas muitos desses projetos não têm investimento. Não existe investimento. esses mediadores de leitura, esses coordenadores de projetos de leitura de bibliotecas comunitárias que no Brasil têm muitos projetos bons, muitos projetos comprometidos com a educação, com a literatura, com a cultura, com a arte, enfim. Porém, faltam investimentos. Faltam muitos investimentos da sociedade, faltam muitos investimentos das empresas, faltam muitos investimentos do poder público nas suas diversas esferas. Então, eu atualmente busco formas e fórmulas de buscar recursos para tocar esses projetos de incentivo à leitura, assim que eu desenvolvo. Liga um pouco com a sua resposta anterior, mas a gente queria saber se você se sente responsável por espalhar o incentivo da leitura no Brasil e qual é a sensação? Bom, sim, eu acho que muito boa essa sua pergunta, porque eu venho conversando com muitos autores e venho falando que é muito... Por exemplo, eu tenho compromisso com os leitores, porém, eu tenho compromisso também com a minha comunidade, eu tenho compromisso com o incentivo à leitura, e sou um grande responsável por isso, porque eu acho que o escritor no Brasil, ele vai muito além do que escritor, ele é promotor, mediador de leitura, ele é agente de leitura, porque não adianta, assim, você escrever uma obra maravilhosa, uma obra com uma capa linda, com uma editora incrível, com um tratamento editorial maravilhoso, e para onde que esse livro vai, o que é feito desse livro, e o autor, ele é um grande responsável, sim, não adianta o autor, ele publicar um excelente livro, um bom livro, e tem uma cota, quando ele vai publicado, de 20 exemplares, de 15 exemplares, de 10 exemplares, o autor, ele recebe na sua casa, e não adianta o autor, ele pegar esses 10, esses 15, esses 20 exemplares, e o Correios entregar na sua casa, e ele vai pegar com o porteiro do seu prédio, ele não presenteia o porteiro com um dos exemplares do livro que ele escreveu, ele não presenteia a pessoa que vai ajudar a organizar a sua casa ali no dia a dia, ele não presenteia, sei lá, o eletricista que vai consertar a luz que ficou ruim, então, assim, tem muitos e muitos casos, assim, sabe? Muitos e muitos casos de autores que, assim, não tem esse entendimento que ele também é importante para esse trabalho de propagação da literatura, né? Eu acho que hoje eu tenho aí um entendimento maior do que a literatura infantil graças ao projeto social de incentivo à leitura que eu desenvolvi, sabe? Há 15 anos atrás. No seu primeiro livro, o livro do alemão, gostaria de saber essa história contada sobre você. Sim, sim, é uma história que eu resgatei da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, né? Justamente para contar os meus passos, né? Minha trajetória na literatura popular, né? Na literatura como mediador de leitura, como promotor de leitura em uma das comunidades mais emblemáticas, assim, sabe? Do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, contar algumas curiosidades, né? No qual, com muitos anos, eu circulava com uma maleta repleta de livros para presentear, emprestar para as pessoas, né? Nas comunidades. E é um livro também que tem dado muito orgulho, né? Já há muitos anos, eu tenho colhido boas frutas com o livreiro do Alemão. Esse ano faz dez anos da publicação do livro, né? E o meu primeiro livro que também abriu, assim, muitas portas, né? Quais seriam os seus projetos para as comunidades e para incentivo à leitura se você fosse uma figura de autoridade no país? Nossa! Então, eu investiria, assim, na formação das pessoas que estão na linha de frente de projetos para a sociedade nas periferias. Eu investiria na formação dos professores, dos educadores sociais, né? Eu investiria também na formação de jovens mediadores de leitura nas comunidades, né? investiria em um programa de formação em longa escala de mediadores de leitura, né? Jovens aí de dezesseis a dezoito anos, para que esses jovens pudessem replicar o que eles aprenderam nas suas comunidades, né? Investiria também em um vale-livro para esses jovens, para que eles pudessem ter acesso a livros, né? Livros teóricos ou livros de literatura infantil e juvenil e pudessem também compor um acervo para emprestar para essas crianças ou para seus vizinhos, né? Investiria nisso, investiria em formação, em formação técnica, em formação cultural, né? De educadores sociais e de jovens, né? E, a partir do fornecimento desse vale-livro, também aí a gente investiria também na indústria do livro, né? A gente aí investiria e fortaleceria as livrarias no entorno ali dos bairros, né? Eu acho que é um pouquinho disso, assim, investiria em muitas outras coisas, mas eu acho que eu investiria na formação da pessoa, né? Investiria no ser humano. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, gostamos muito da conversa e você de casa, muito obrigada pela audiência. Eu queria agradecer novamente ao Otávio Júnior pela nossa conversa, foi muito boa e muito esclarecedora. Muito obrigada por participar do nosso programa. Bom, eu que agradeço pelo convite, como eu disse anteriormente, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar sobre esse processo, para parabenizá-las pelas perguntas enriquecedoras e eu fico à disposição do público também que está assistindo, né? Para interagir comigo, se tiver perguntas também pode interagir no Instagram, no arroba Otávio Júnior Autor. Eu fico à disposição do público e muita gratidão. Obrigada. Agradecemos a toda a equipe do Linkados na Área e a nossa querida professora Edi Vargas. Até o próximo Linkados na Área em casa. Réal 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 Obrigado.